Pessoal, para tudo, a Dora Aventureira chegou. Você adora aventureira? É claro que eu sou. É claro que você, abaixa aí, isso, agora olha com o seu binóculo. O binóculo. Uau, o que você tá enxergando? É um bicho. É o bichinho da fofoca? É um bicho. Então diz tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, vilão. Vai lá. É a quarentena implacável para os relacionamentos. Marília Mendonça termina a relação, confirma a informação, mas nega que teve traição. Anitta também tá separada? Tudo isso e muito mais, agora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet. Pra você. E na última sexta-feira, começaram as especulações de que o relacionamento de Marília Mendonça e Murilo teria terminado. Isso porque os seguidores perceberam que ela deixou de seguir Murilo e passou a arquivar ou apagar as fotos que tinha com ele, deixando só as fotos onde os dois estão juntos com o Léo, que é o filho que os dois têm juntos. O relacionamento dos dois durou cerca de três anos. Segundo Marília Mendonça, deu em outras entrevistas, eles já estavam juntos há mais ou menos dois anos e deixaram esse relacionamento fora dos holofotes. Eles assumiram o romance e um mês depois ela anunciou a gravidez do pequeno Léo. Bom, mas daí as especulações do porquê esse relacionamento teria terminado, é claro que veio com tudo na internet. E quando um casamento, um relacionamento, um namoro acaba, qual é o primeiro motivo que a galera fala? Aspa, Gaia, traição. O jornal Extra disse que o motivo do ponto final dessa relação teria partido da Marília Mendonça, porque ela teria pego mensagens do Murilo no celular dele que ele estaria se engraçando com alguém. Quem deu essas informações seria uma pessoa próxima a eles. Essa pessoa teria dito o seguinte, olha só. Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo. Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém. Uma produtora próxima a Marília Mendonça, em entrevista ao Extra, chegou a falar o seguinte sobre o relacionamento dos dois. Tudo foi muito rápido e eles mal tiveram tempo pra namorar direito, curtir o relacionamento. Ela não quer falar agora, é muito recente. Eles têm um filho e tudo isso se torna mais complicado. É óbvio que detalhes de separação sempre repercutem muito pela internet afora. E diante disso, Marília Mendonça usou os stories pra esclarecer alguns pontos. Negou a traição e elogiou bastante o Murilo. Olha só. Bom dia, gente. Quer dizer, não tão bom assim, né? Mal, lavei o rosto. Já recebi aqui uma notícia completamente falsa envolvendo meu nome e o nome do Murilo. E vou falar uma coisa pra vocês. Tem sido cada vez mais complicado lidar com a internet, lidar com as pessoas, sabe? Porque eu acho que não tem uma verdade nessa matéria que eu li. E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu não sou de ficar expondo a minha vida pessoal aqui. Não tinha vontade nenhuma de vir falar sobre isso aqui, porque eu acho que a gente não anuncia notícia triste. A gente não anuncia. Não tem por que anunciar. Quem vai lucrar ou ser feliz com essa tristeza, né? De um casal, né? Porque eu deveria anunciar isso pra vocês, né? Sendo que eu sempre uso as minhas redes sociais pra falar de coisas alegres. E não tem por que eu vir aqui falar sobre alguma coisa no meu relacionamento que não é uma coisa boa, né? Então, se você não é um fofoqueiro de plantão, se você não está querendo tripudiar sobre a tristeza alheia, se você não acredita em boatos, esses stories não são pra você, tá? Bom, primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nós nunca tivemos a prática de mexer um no celular no outro, nunca teve isso, tá? Jornal Extra, nunca existiu isso, tá? Essa pessoa que falou isso pra você inventou na fonte, vozes da cabeça dela. Eu e o Murilo, a gente sempre se respeitou pra caramba. Ele é um cara muito respeitador, eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com ele. Ele é um cara muito do bem, é um cara lutador, batalhador, de família. Conheço a família dele inteira. E sou muito orgulhosa de ter meu filho com ele. Então, lave a boca pra falar sobre isso, porque vocês estão falando uma coisa que pode prejudicar uma pessoa, um cara guerreiro, um cara batalhador demais, que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Então, presta bastante atenção o quanto o boato pode detonar com a vida das pessoas. Não é minha obrigação vir aqui falar sobre isso, nem minha vontade, mas eu tô aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram o relacionamento e vocês não respeitam nem isso, sabe? E é sempre assim, com todo mundo, né? Com todo mundo. Parece que as pessoas que estão por trás do que tá escrito lá não tem sentimento nenhum, né? Pois é. Mais uma hora a conta chega, viu? Bom, mas que fique claro que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito. É um cara massa que eu sempre vou admirar. Se eu parei de seguir ele, que vocês viram aí, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro. Porque as pessoas têm sentimentos. É isso que vocês têm que lembrar. As pessoas têm sentimentos, existe sentimento por trás de um relacionamento, tá, gente? Não é brincadeira, não. Um relacionamento, existe sentimento por trás dele, tá? E pode ter certeza que quando tudo isso passar, a gente tem um filho, o Murilo vem ver o filho dele quando ele quer, porque ele é um ótimo pai e vocês precisam respeitar esse momento das pessoas, tá? Também através dos stories, só que em forma de texto, Murilo se posicionou. Nunca fui e nunca vou ser bom pra falar em público sobre esse tipo de assunto, mas preciso deixar aqui uma mensagem. Jornalistas fofoqueiros, curiosos, fiscais da vida alheia, por favor, tomem cuidado com as notícias que vocês publicam ou replicam por aí, sem saber da verdade. Vocês podem acabar com a vida de alguém. E não digo apenas a vida profissional, incluo o sentido literal da expressão. Eu e Marília estamos bem um com o outro. Como ela disse, não teve nada a ver com traição ou mensagens de celular, diferente do que o Jornal Extra publicou. Nós sempre nos respeitamos muito e eu tenho muito orgulho dela, de ter tido e criado um vínculo eterno com ela, que é o nosso filho. Sou extremamente grato por cada minuto da vida que ela compartilhou comigo durante esses anos. O respeito vai continuar pra sempre entre nós e esperamos que o de vocês por nós também continue. Pra finalizar, quero deixar uma mensagem de vida, por experiência própria. Tudo o que você fizer, não importa o que seja, sempre irão te criticar. Sempre vão achar uma forma de te colocar pra baixo. Vão tentar, e isso é inevitável. Mas não ligue pra essas pessoas, afinal, elas não te trazem benefício algum. Eu e ela sempre fomos muito discretos em relação à nossa vida pessoal. Nunca fomos de postar tanta coisa juntos, apesar de quase sempre estarmos. Mas não importa, se você posta muito, te criticam. Dizem que você quer biscoito e quer aparecer. Se você posta menos, dizem que você não ama e não tá nem aí pra outra pessoa. Resumindo, o problema não está em você que é criticado. Está em quem fica falando, comentando besteira na internet. E acha que tem direito de opinar na vida dos outros. Só quem vive aquilo sabe o que realmente acontece. Entre nós, sempre se passou muito amor, respeito, carinho e gratidão. E continuará desta forma. Muito que bem, mas olha só, não foi só o relacionamento de Marília Mendonça que chegou ao fim. Segundo o Fábio Oliveira do jornal O Dia, o namoro de Anitta e Gui Araújo também teria terminado. Será que é a quarentena que não tá fácil? Será que é a quarentena que está acabando com esses relacionamentos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Olha só, segundo a Fábio Oliveira, o Gui Araújo, inclusive, estaria em um hotel na Zona Sul. Segundo o Fábio, eles optaram por romper o romance depois de enfrentar uma crise no relacionamento. Segundo fontes, o término pode não ser definitivo. Já que os dois pretendem se encontrar neste final de semana pra conversar e possivelmente reatar. Gui Araújo mora em São Paulo, mas estava passando a quarentena hospedado na casa da Anitta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No mês passado, ele chegou a levantar suspeitas do fim do namoro quando voltou pra São Paulo. Mas ele garantiu que só voltou pra casa pra pagar as contas. Durante o namoro com o Gui Araújo, a Anitta chegou a ir pra São Paulo e conheceu a casa do Gui. Na época, ela estava repousando depois de passar por uma cirurgia por trombose em uma das pernas. Babado, né? E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Pois é, mas enquanto uns terminam, parece que outros estão começando um novo romance. Seria o caso de Whindersson Nunes, ele foi flagrado ao lado de uma moça e já tem uma especulação geral dizendo que ele tá namorando. Quer saber todos os detalhes dessa notícia e muitas outras? Fique ligado aqui no canal porque eu volto ainda hoje pra te contar mais coisa, tá? Se inscreva e ative as notificações que você não perde nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri